Fala pessoal, mais um dia aqui no canal, e hoje a gente vai gravar Vamos jogar a parte da turbo Bora lá Bora lá rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, vamos mais vezes assim Imagens do gramado, times do aquecimento, cresce a expectativa para a arrancada na fase de grupos da UEFA Europa League Na EA Sports você não perde nada Bravo, você é ligado na EA Sports Imagens ao vivo do Montrefour, daqui a pouquinho o bola rolando Eu sou o Gustavo Villani, estou aqui para narrar tudo para você com os comentários do bom amigo, bom comentarista Caio Ribeiro A parada aqui vale pela UEFA Europa League, fase de grupos, 3 pontos em jogo É man, pega o goleiro Já avança para o campo inimigo A defesa recupera, mata o ataque que era bom E o Manchester, chega forte, chega duro e a falta Esconde a bola, protege Protege, usa o corpo Bola tomada dentro da área A bola saiu pela lateral A bola muda de lado Primeira rodada da página de grupos da UEFA Europa League, tem favorito no grupo, na sua opinião Caio Eu acho que o Manchester United está levando vantagem aqui, Villani Para mim, com esse elenco, os Red Devils passam em primeiro Se tem campo, ele carrega Perde a bola O ataque morreu Temer Ative O Goleiro Perder O Goleiro Perder numerical Oh velho, o que é isso, mano? Bora, e aí, olha o esporte, no ataque. Vai em direção ao gol. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. E a partilha brincada foi lá, tentou passar, passou como quis. Olha só a rapaziada descindo com ele. Passa de passagem. O ataque jogo é para o patá. Frente a bola, espera a chance. Sem falta, recupera na área. Tem que fazer um gol de empate, pelo menos. Não é, rapaziada? Passa de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Descobre uma vez e sem falta na área. Olha o esporte indo para o ataque. E roubata de bola, todo ataque. Ah, velhíssimo, 29. Bateu de lado. Que pasta. Toca na bola antes de sair, é escanteio. Bateu, bola viaja para a área. Chegou de medir. Deu passe. E escanteio a bola é dele. Iago. Ah, Vano, não, 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 não. Não é possível, não é possível. Não é possível. Não joga isso. E a arbitragem encerra o primeiro tempo. Fim de papo, por enquanto. Vamos tomar cuidado para não ser substituído. A gente está jogando muito bem. Vitória parcial do esporte. Diferença mínima no placar. Vamos ter a seu segundo tempo com a bola rolando. Iago partindo no cara. Que isso, Iago. Se livra da marcação. É agora para empatar. Tira dele. Mateus Reis. Iago tentou tirar. Muita gente tem falado sobre a possibilidade dessa transferência. Caiô. Todos os holofotes estão voltados para o cara. Seria uma contratação certeira. A gente só tem mesmo o que aguardar para ver o que tem de sério nessa história. 53 minutos antes não conseguiu terminar uma jogada boa. Onde eu aqui, seu cara? Dá para soltar a bola, ele tem opção. A gente tem que ganhar isso aqui. Para a torcida, é para bater. Vai empatar. Atenção. Empatamos. Para deixar o jogo igual. Para meter o fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Olha isso, cara. De quase. Iago, por cima de mancada, vai tentar, vai tentar, vai tentar. O que é o inimigo? Que isso? Por um gol. Por um gol. Ooooo. Rápido. Rapidíssimo. Saiu mais um. Que isso, mano. Virada. Saída do Sporting. Está atrás do placar. Deve ir para cima. 82. 82. Minutos já passados da segunda etapa. E é o que eu passo, peço, 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 peço. Rouba a bola, na boa moral, na defesa. Todas as emoções da Premier League na EATV. Em breve. Manchester United, contra o Southampton. Pode ser um jogo bem pegado. Dois times têm bons elencos. 2 a 1. O Sporting está bem na partida. O Sporting vai para cima. E eles perdem a posse de bola no ataque. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Se segura a bola, com o segurão e sexto escanteio fechado demais. Recebe Nuno Santos. Desarba no último instante para afastar o perigo. Vai descendo, tem apoio. Ele escapa, vai embora. É para fazer. Gol. Para abrir vantagem no finalzinho do jogo. Visão 1. Matheus 6. Que beleza de desarme para acabar com o ataque. Vai descendo para o ataque. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Vai bem. Desarma na defesa. Puxa o ataque. Puxa o ataque. Tem apoio. Segue buscando espaço. Bate para o gol. Acabou. 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 Estreia com vitória. Nossa, pessoal. Caralho. Estreia com vitória. Exatamente. Ganhou o primeiro jogo. E depois agora é só melhores momentos. Nos próximos episódios. em där. Entromper. E depois.